Esta meditação guiada através das cores permite a você relaxar através da visualização por imaginar cada cor do arco-íris. Em um arco-íris existem as cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. E nesta meditação guiada você irá visualizar cada cor para permitir que você relaxe meditando sobre essas cores. A visualização pode ser particularmente eficaz para relaxar porque permite que você concentre sua mente na imaginação. Este foco é fundamental para a meditação e relaxamento em geral. Para começar, sinta-se confortável. Ajuste sua roupa conforme necessário e assuma uma posição confortável. Primeiro, antes que o relaxamento através das cores comece, note como seu corpo se sente neste momento. Escaneando suas emoções e sentimentos. Passivamente, preste atenção ao estado do seu corpo agora. Agora, não tente mudar nada. Simplesmente observe como seu corpo e sua mente se sentem agora. Agora, sinta seu corpo começando a relaxar um pouco mais. Deixe os ombros caírem. Sua mandíbula afrouxar para que seus dentes não estejam tensos. Suas pálpebras começam a se sentir pesadas. Respire fundo. Segure por um segundo e então, respire lentamente, soltando todo o ar dos seus pulmões. Agora, observe a sua respiração. Seu corpo sabe o quanto você precisa. Observe com interesse como sua respiração entra e sai. Sinta a pausa depois de inalar. E antes de exalar. E a pausa antes de começar outra respiração. Permita que seu corpo relaxe e concentre-se no relaxamento através das cores. Permita que o relaxamento ocorra naturalmente. Deixe-se levar. E observe. Crie uma imagem em sua mente da cor vermelha. Imagine vermelho de todos os tons. Você pode imaginar objetos vermelhos, uma paisagem vermelha ou apenas uma cor sólida. Imagine. Imagine todos os diferentes tons de vermelho. As rosas. As rosas. Os tijolos. As maçãs. Por do sol. Aprecio. Aprecio a cor vermelha. Você pode imaginar. Agora. Agora permita que a cor que você está imaginando mude naturalmente para laranja, imagine a cor laranja, infinitos tons de laranja, flores, abóboras, cenouras. Preencha todo o campo visual da sua mente com a cor laranja e aprecie a cor laranja. Visualize a cor amarela, veja em sua imaginação todos os vários tons de amarelo. Permita que o amarelo possa preencher a sua visão, limões, flores, folhas de outono. Imagine os tons infinitos da cor amarela. Imagine se cercado com a cor calmante do amarelo. Mergulhe, aprecie a cor amarela. Deixe a cor que você está imaginando tornar-se verde. Enche a sua imaginação com a cor verde. Infinitos tons e sombras verde. Plantas, folhas, gramas. Imagine estar rodeado por belos verdes. Todos os tons do mais leve para o mais escuro. Verde brilhante, verde suave. E aprecie o verde. Agora veja em sua mente a cor azul. Cerque-se, rodeie com o tom azul bonito. Tons intermináveis de azul, água, céu. Imagine o azul preenchendo toda a sua visão. Aprecie a cor azul. Aprecie a cor azul. Permita agora que a cor em sua imaginação se torne naturalmente violeta. Foque na multidão de roxos e violetas em torno de você. Flores, berinjela, amanhecer. Mergulhe na cor violeta. Aprecie o violeta. Agora permita que a sua atenção volte à sua respiração. Note como está a sua respiração agora. Talvez você note que a sua respiração está mais calma, mais regular. E agora medite através das cores relaxantes mais uma vez. Imagine as cores novamente, uma de cada vez. Começando com vermelho, laranja, amarelo, verde, azul. Azul. Violeta. Agora imagine qualquer cor que você desejar. Você tem uma favorita? Ou mesmo que cor se adapta ao seu humor agora? Imagine todas as cores que você gosta. Imagine todas as cores que você gosta e permita que a sua mente fique relaxada, concentrada e calma. Aprecie a sensação de relaxamento que você está experimentando. Agora é hora de voltar à sua atenção para suas atividades regulares, tornando-se mais alerta, presente com cada respiração que você tomar. Ainda mais consciente do seu retorno. Comece pouco a pouco a mover os dedos da mão, os dedos dos pés. Estique os músculos e quando estiver pronto, abra os seus olhos totalmente alerta e calma. Tendo mais nao. Assim mesmo, você tem muita diferença.